Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos a opinião propriamente de Tita, já sabem, bem-vos fazer o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, porem like, comentarem, partilharem com os vossos amigos, tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O livro de hoje é uma novidade, uma novidade que me foi gentilmente cedida pela saída de emergência, aqui é muito grande, e estou a falar de As Bruxas do Pendão, de Stacey Walls, para achar deve ser que esta capa é uma capa lindíssima, acho que é a capa original e quero dar parabéns à saída de emergência por ter mantido então esta capa, porque é sem dúvida para mim lindíssima e tem aqui pormenores, estão aqui importantes, tem aqui um colar, tem aqui uma carta, alfacema, tem aqui uma repousa, portanto tem aqui pormenores que acabam então por ligar então aqui à história, então depois tem aqui também uma corda, portanto é uma capa cheia de pormenores. A história em si, temos então aqui a Fleetwood, acho que é assim, ela é uma jovem, ela tem 17 anos, mas está caçada já há 4 e está grávida pela 4ª vez. Os outros 3, as suas últimas 3 gravidezes acabou por abortar, mas ela está aqui com algumas expectativas nesta 4ª, quando acaba por encontrar uma carta de um médico, uma carta interessada ao marido de um médico, em que diz que poderá não subscrever então a uma próxima gravidez, e ela fica aqui muito angustiada. Acaba também por encontrar na floresta uma jovem, um pouco mais jovem, um pouco mais velha que ela, a Alice Grey, e que a Alice diz-lhe que é parteira, e ela acaba então por contratar a Alice como parteira. A Alice tem um grande conhecimento de ervas, e portanto acaba por ter este papel aqui mais relacionado e como era hábito nesta época. Estamos a falar em 1600, deixem-me só confirmar, 1612, portanto início do século XVII, em que as mulheres tinham este papel de curandeiras. Nesta região, portanto isto é passado na região de Lancaster, mais concretamente então estão aqui em Pendler, há aqui também então aqui um mapa do condado de Lancaster, portanto Pendler é aqui, e nesta localidade entretanto começam então aqui, portanto a Alice acaba então por ser, por concordar, ser parteira então da Fleetwood, e ajudar então aqui a levar esta gravidez a mão de Porto, em que sobrefifa quer a Fleetwood, quer o bebê. Entretanto, e nesta época acaba por surgir aqui um bocadinho a perseguição às bruxas, como são designadas, portanto que uma caça às bruxas começa a haver acusações contra várias mulheres acusações de bruxarias, e acabam então aqui por reunirem, aqui os homens, os juízes e afins, capturarem então mulheres que de uma forma ou outra foram acusadas de bruxaria, e o nome de Alice acaba por também estar nessa lista, e a Fleetwood acaba por, lá está, a Alice é uma amiga, é parteira dela, ela quer sal-fala, ela não acredita nesta questão das bruxas, e portanto temos aqui uma história marcada por esta perseguição às mulheres que são curandeiras, às mulheres que são fistas como lançarem maldições, e portanto muito dentro deste clima mais... Eu vou chamar Gótico, espero não estar errada. Eu adorei, eu fiz uma grande leitura, eu gostei-me muito. Sentimos aqui também esta aflição da Fleetwood, de querer ajudar a Alice, estar aqui sem saber bem como, sem saber quem acaba de contactar, e depois lá está esta... esta ânsia dos homens de quererem apontar o dedo a mulheres, a mulheres que têm... que são curiosas e que sabem, então estes tratamentos através de herfas e afins, estas curandeiras que tinham um papel tão importante, mas que acabam de apobrecer, então aqui apontadas. Eu fiz uma grande leitura, eu gostei-me muito de tudo. Eu achei que a autora fez um grande trabalho aqui de retrato social da época, retrato histórico. Temos então esta questão dos casamentos das jovens, muito novas, temos... desculpa, isto deve haver obras na rua, e hoje é sábado, mas deve haver para aí alguma obra. Eu estava a dizer, temos este das jovens casarem muito cedo, temos este em que acabam por ser mulher e não ter um papel importante, serem sempre aqui um bocadinho... sempre às ordens do homem, não controlarem tudo, e depois esta busca, então, aqui contra as bruxas, eu gostei-me muito. E ainda mais quando li, então, aqui na parte final, aqui uma carta da autora, em que a autora fala um bocadinho como é que se inspirou e que grande parte destas personagens são personagens reais. A Alice existiu, a Fleetwood existiu. A Alice fez parte, então, também aqui desta caça às bruxas, que existiu mesmo na realidade, então, aqui em Pembley. E, portanto, depois de ter lido esta história e já está maravilhado, ter percebido que a autora se inspirou, então, nestas personagens reais, para criar, então, depois esta história ficcionada, ainda me conquistou mais. Eu gostei bastante mesmo, adorei, vou dar 5 estrelas, porque foi uma leitura que me conquistou e mesmo, não só, então, por este contexto histórico, como depois aqui esta parte dos bruxas e de ter sentido que a autora nos conseguiu passar, então, esta aflição ao excesso da Fleetwood, de querer ajudar, querer fazer e de sentir-se também aqui um bocadinho, sem saber como, sem saber, sem ter o poder como. Ai, sem dúvida, esta foi uma excelente, excelente leitura. Adorei. Espero que vos tenha deixado curiosos. As bruxas aqui não têm nada a ver com nada de subnatural, não é nada disso. Eu mesmo, este papel que as mulheres tinham como curandeiras e como insossos e homens que querem ambição e querem poder, dizer, acabam então por mexer aqui cordelinhos e dizer que estas mulheres são bruxas. Portanto, espero mesmo que vos tenha deixado curiosos, porque acho que é um livro que falo muito, muito a pena. Eu fui então ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.